Tá aí ó, vinte e cinco garrotão, boa e graúda e com preço. Garroteira graúda, boa, mansa e com muita raça. Será que é boa? Boa prestando, hum? Tem vinte e cinco, agora do melhor é melhor. Ai, ô! Bota eles voltando ali, pá. Ai, ô, ô! Ai, ô! Ô, ô, ô! Ó o que é uma garroteira graúda aí, ó. Garroteira que tem preço. Vinte e cinco garrotos. Ai! Ô, ô, ô! Ó, esse presta. Ai, ô! É garrote, não é bezerro em pequenão. Garrote que eu tô vendendo, ó. Ó, é do melhor é melhor. Tem vinte e cinco. Só tá morrendo de fome e cedo. Chegou agora de viagem. Agora veja o que é um gado que tem raça. Um gado que tem genética, ó. Toda boa, toda limpinha. Tá vendo? Essa é a diferenciada. Ô, ô! Vai bezerro aí. Ô, ô, ô! Ai, rama, rama, rama. Ô, ô, ô! Ai, bezerro aí. Ó os garrotos, ó. Toda graúda. É uma garroteira. Ó. Será que é boa? Boa pré-extrana. Essa é boa diferenciada no mundo. Boi e graúda. Garroteira de luxo. Ai, rô, rô! Ai, rô, 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 rô! Ai, boi, ai. Ai, boi. Ó o boi, ó. Não é bezerrinho, não. É boi que tem no meio. Eu quero uma garroteira filé aí. Pra quem quer pra criar, pra botar numa roça. Arrumar de touro aí extra de luxo. Todos da touro aí. Que são tudo feitos pai e mãe pura aí, ó. Só não tem resisto. Mas é filho de boi resistado e vaca resistada. É gado. Boa sobrando mesmo. Ô, ô, ô! Ai, ô, 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 ô! Vai, ô, ô, ô! Ô, ô! É, ô, 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 ô! Ai, ô, 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 ô! É boa demais, minha irmã. Boa pra estando. Ai, ô! Tá roteira de luxo. Toda branquinha. Berrazinha que nem coco, ó. Tudinho. Será que é boa? Boa pra estando a grossura desse gado. E é porque tá um gado morrendo de fome. Chegou agora de viagem. Ai, ô, ô, ô! Gado quando beber, que descansar, encher a barriga. É todo rão de boi, viu? Boa verdade. Olha. Olha. Os garrotos. Isso é garrota, né, bezerro pequeno. É um gado que o cara bota na roça e não sente mais, não. Aqui a Deus querer só faz melhorar. Daqui a pouco tempo é uma oitura. Um, oh, 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 oh